Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar Herbazzone de escarola, bacon e catupiry. Herbazzone é uma torta com uma massa bem fininha e recheada com verdura. É perfeito para um jantarzinho, é rápido, saudável, prático, fica delicioso e tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos aos ingredientes. Para a massa você vai precisar de farinha de trigo, azeite, água morna, manteiga e sal. Para o recheio você vai precisar de escarola, bacon, azeite, alho, catupiry, sal e pimenta do reino. Eu vou começar preparando a massa. Então eu vou juntar aqui no meu bolo a farinha, o azeite, a água, vou colocar também um pouquinho de sal, uma pitada de sal e vou misturar. Depois a gente junta a manteiga. Agora eu vou misturar até ficar bem homogênea a massa. Então, para começar, eu vou fritar o meu bacon. Ele já está aqui picadinho, então eu vou colocar ele na frigideira. Vou colocar um fio de azeite e colocar meu bacon. Enquanto meu bacon frita, aproveita para dar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E eu vou aproveitar e picar meu alho. Vou dar uma douradinha aqui no alho e aí vou picando aqui a minha escarola e jogando aos poucos. A minha escarola já está bem sequinha, então eu já desliguei o fogo e vou adicionar o sal. Vou temperar com sal e pimenta do reino e aí vou reservar aqui do lado enquanto eu abro a massa. É importante que a verdura fique bem sequinha, então só deixa para pôr o sal no final, porque senão solta muita água. Eu vou dividir minha massa dois terços para eu colocar no fundo e um terço para a gente cobrir a massa. Vou polvilhar um pouco de farinha aqui na tábua para a massa não grudar. Se você preferir, pode abrir também em cima de um papel manteiga, que facilita. A massa está bem fininha, então eu vou colocar aqui na forma untada com óleo. E agora eu já vou colocar meu recheio. Vou colocando assim várias bolas de catupiry, aí quando a gente for morder, vai explodir essa bola de catupiry deliciosa na boca. E agora eu vou furar a massa toda com um garfo. E para finalizar, eu vou pincelar azeite por cima da massa. E agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 30 ou 40 minutos. Vamos lá! E quando você fizer a receita, posta no Instagram com a hashtag PastaRow, para a gente ver sua foto, curtir e comentar. Ficou fantástica! Essa massinha crocante, com esse recheio incrível. Meu, ficou muito gostoso. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Ficou bom? Essa ficou, não ficou, cara? Boa pra caralho!